No episódio anterior de Conflito, Alana e Isabel foram convocadas a serem caçadoras de cilada. Ansiosas para a missão, já botaram um look e tudo mais. Prontas para o combate, as duas seguiram para cumprir o chamado. Conflito 28. As Caçadoras de Cilada, parte 2. O que foi? Peraí. O meu radar localizou esse homem safado. Onde? Ali sentado com aquela garota. Esse com certeza não presta. Ele adora colocar chifre na coitada. A gente tem que difamar ele para nenhuma menina mais cair nesse golpe. Sensato. Ó amiga, escuta o que eu vou te dizer. O que? Olha amiga, escuta o que eu vou te falar. Corre desse macho, ele não presta. Ele deixou tua testa mais enfeitada do que a árvore de Natal. Agora vamos espalhar para as outras meninas. Elas precisam saber que ele não presta. Ó, se tu fica com esse macho, tu vai ser cancelada. Ó, se liga, quando ele sai sozinho, ele bota a gaia na balada. Amiga, abre o olho, esse cara é uma emboscada. Pronto amiga, missão cumprida. Continua. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho